E esta semana o MGTV Primeira Edição exibe as reportagens dos repórteres mirins. Este ano o tema é desperdício e consumo consciente. E a nossa repórter de hoje é a Bárbara Trindade, de 12 anos. E ela é de Uberlândia, vai mostrar pra gente como transformar materiais recicláveis em arte. Oi, meu nome é Bárbara Trindade, eu tenho 12 anos. E hoje eu vou mostrar o projeto Estêncil, que reutiliza materiais recicláveis. Aqui é o raio-x, jornal e bandeja de papelão, que a gente utiliza pra transformar em arte. O projeto é desenvolvido na ONG Periferarte, com a ajuda de vários artistas e de estudantes de artes visuais, da Universidade Federal de Uberlândia. Eles ensinam os moradores do bairro a criar. Você vai olhando onde é que não tem tinta. Onde não tiver tinta vermelha, você passa. Cuidado pra você não sair da matriz. Como é que você veio a participar desse projeto? Bom, o projeto é um projeto da UFO, né? E é um projeto que veio junto com o Periferarte, pra gente poder dar oficinas de estêncil e criar intervenções nas casas e no próprio bairro, né? Pra criar multiplicadores e desenvolver essa técnica, mostrar como que é esse trabalho que a gente já desenvolve na faculdade. Quer saber como os modos são feitos? Então vamos lá! A pintura em estêncil, você começa com uma ideia, o estudante faz um desenho, desse desenho é feito uma máscara, né? Que é feito um molde vazado e com um rolinho de tinta você faz essa impressão na pintura, transformando isso em pintura. Então você coloca isso num quadro, você coloca isso num tecido. No caso aqui da experiência do Periferarte, nós estamos fazendo a pintura nos muros do Periferarte. Os moldes podem ser usados em lambi-lambi, que é a pintura em jornal ou até mesmo na parede. Quais são os benefícios desse projeto pra comunidade? Então um pedacinho de cada desenho que tá sendo colocado naquele muro lá que antes era considerado como feio, passa a representar alguma coisa pra aquela criança, pra aquele adolescente. Então eles passam a respeitar e a reconhecer no bairro e naquele muro, né, uma parte daquilo que ele construiu. O meu trabalho é esse daqui, com a flor, com o beijar a flor. Por que que você escolheu a flor? Porque eu acho ela muito bonita, porque foi uma amiga minha que fez, e eu acho ela muito bonita e eu resolvi fazer ela. Os primeiros trabalhos da oficina deixaram o muro da ONG assim, bem mais bonito. E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos. Ele vai mostrar o exemplo dos produtores rurais de Monte Carmelo, que usam água, mas sem esbanjar. Agora... E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos. E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos. E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos. E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos. E amanhã você vai conhecer o Gustavo Gomes, de 9 anos.